Bom galera, vou mostrar para vocês aqui ó, com disco próprio para madeira, esse aqui é um disco próprio para madeira da Bosch e essa aqui ó, é uma GWS1810VC Profissional, tá? E estou trabalhando aqui, olha só, o melhor de todos dessa ferramenta é a bateria Procore 8.0 18V, essa bateria aqui serve em qualquer linha profissional pessoal da Bosch, então essa esmerilhadeira aqui, além de eu poder usar o disco para ferro, eu tenho o disco próprio para madeira pessoal, esse é um disco próprio para madeira, Vou mostrar para você o corte que ela faz ó, olha aí ó Sabe aquele perito que aqui é com a matita, usando o bichinho? Não tem com essa aqui ó, porque é um disco próprio para madeira Pessoal, a gente está cortando um caibro aqui maior, automaticamente não chega né, se fosse a madeira aqui a tábua, vamos cortar um pedacinho dessa tábua fora a fora aqui para eles verem ó Gerson Mostra aí ó, tira só um dois centímetros aqui ó, começa daqui para lá e leva ó É pinos pessoal, madeira mole, mas mesmo assim a gente está mostrando para você, essa ferramenta aqui ela tem uma trava de segurança ó Então se uma criança for mexer com ela, não vai conseguir ligar ela, a não ser que na trava de segurança a gente faz isso aqui ó Tá? Mas ó, perfeito, ferramenta sensacional, está aí mais uma da linha Bosch aí ó Um abraço pessoal, curte o nosso canal e até o próximo vídeo aí com novidades de ferramentas elétricas Procore 18V aí da Bosch Fui!